Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Aqui quem vos fala é o professor Lenilson. Na aula de hoje, a gente vai resolver a prova do segundo exame de qualificação da UERJ 2024. Bora lá! Questão 28. O lucro L de uma empresa com venda de camisetas é modelado pela expressão L de X é igual a 2.500 vezes X mais 10 vezes X ao quadrado Sendo X a quantidade de lotes de 100 camisetas. Então o que é o X? É uma quantia de lotes que tem 100 camisetas. De acordo com esse modelo, o lucro obtido com 4.000 camisetas em reais é igual a... Bem, vamos descobrir quantos lotes eu tenho aqui. Vou pegar as 4.000 camisetas, vou dividir por 100, porque cada lote tem 100. Simplifica aqui dois zeros. Eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter 40 lotes. Esse 40 lotes é o valor de X. Vou copiar a minha função, que é L de X é igual a 2.500 vezes X mais 10 vezes X ao quadrado. O lucro de quê? De 40, porque o meu X é 40, é igual a 2.500 vezes 40 mais 10 vezes 40 ao quadrado. O lucro de 40 é igual a 25 vezes 4. Só o 25 multiplicar por 4. 25 vezes 4 dá 100. E agora eu acrescento todos os zeros da minha conta, que é 2 de cá com mais 1 de cá. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho 100.000. Mais 10 vezes 40 ao quadrado. 40 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E cada 40 tem um zero. Então, 40 vezes 40 tem dois zeros. 1.600. L de 40 é igual a 100.000 mais... 1.600 vezes 10, vamos dar 16.000. O lucro de 40 é igual a 100.000 mais 16.000, vamos dar 116.000. Então, o lucro com 40 lotes de camisetas, 116.000. A resposta é a letra A. Questão 29. Considere um cilindro circular reto de altura H. A altura é isso aqui, ó. A altura H e raio R. Raio é isso aqui. Em centímetros, conforme a figura seguir. A planificação da superfície lateral, ele quer só a lateral, desse cilindro é um retângulo de perímetro 40. Vamos planificar o cilindro. Quando eu planifico esse cilindro, eu vou ter extra figura, ó. Vou ter um retângulo. Você imagina que a gente vai vir aqui, ó. A gente vai fazer um corte nessa lateral aqui. Então, eu vou abrir ele. Vai aparecer o quê? Vai aparecer um retângulo. Aqui eu vou ter a tampa. Aqui eu vou ter o fundo do meu cilindro. E essa base que vai circular o meu círculo aqui é o comprimento da circunferência. Então, é 2πR. E aqui eu estou com a minha altura, o H. O enunciado fala que o perímetro é 40. Então, o que é perímetro? É a soma dos quatro lados. Então, quantos H eu vou ter? Vou ter 2. 2πR. Quantas vezes eu vou ter ele? Tem 2 vezes 2πR. Mais 2 vezes o H. Tem o H direito e o H esquerdo. 2πR embaixo, 2πR em cima. Esse é perímetro, né? A soma dos quatro lados. Isso o enunciado diz que tem que dar 40. A pergunta do enunciado é a seguinte. A altura H. Ele quer que vocês olhem o H nessa expressão que está aqui. Vamos lá. Vamos primeiro ativar esse parênteses. 2 vezes 2, 4. 4πR. Mais 2H é igual a 40. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir essa expressão toda por 2. Eu vou ter 2πR. Mais H é igual a 20. Dividir todo mundo por 2. Agora eu vou isolar o H. H é igual. Repito o 20. O 2πR que estava aqui somando passa a subtrair. Menos 2πR. 20 menos 2πR é a letra A novamente. Vamos para a próxima questão. Questão 30. Um estudante possui uma calculadora que permite realizar a seguinte operação por meio de uma técnica especial. Então, ao digitar um número X, que não pode ser o menos 1, porque o menos 1 vai anular o denominador, não pode ser ele. E em seguida apertar essa tecla, o resultado é que vai acontecer essa operação aqui. Após digitar o número 9, nessa operadora, e apertar a tecla duas vezes, qual foi o resultado obtido? Vamos lá. Vamos calcular a função de 9. O que acontece quando a gente colocar o 9 ali? 1 sobre 1 mais 9. Vai ser igual a 1 sobre 10. 1 sobre 10 ou 0,1. Ok. Agora, se eu apertar de novo, vai ser F de 9. F de F de 9, na verdade, né? F de F de 9. Eu apertei duas vezes. Então, agora, 1. Volto para a fórmula lá em cima. 1 sobre 1 mais... Quem vai ser meu X? Um décimo. Igual a 1 sobre... Vamos fazer o MMC aqui, ó. O mínimo multiplicomum de 1 e 10 é 10. 10 por 1, 10. Vezes 1, 10. Mais 10 por 10, dá 1. Uma vez 1, dá 1. É igual a 1 sobre 11 sobre 10. Que eu tenho aqui uma divisão de frações. Repito a primeira, que é 1, vezes a segunda invertida. 10 sobre 11. Multiplicando uma vez 10 sobre 11, eu vou ter 10 sobre 11. 10 sobre 11, o gabarito é a letra C. Questão 31. Projeção harmônica é uma sequência finita ou infinita de números diferentes de zeros, cujos seus inversos formam uma PA, uma projeção aritmética. Observe o exemplo. 1, 1, meio, 1, 3, 1, 4, é uma progressão harmônica, porque 1, 2, 3, 4, é uma PA. Aqui, gente, ó. Isso aqui é sobre 1. 1, 2, 3, 4. Isso aqui que é uma PA. O que é PA? É uma sequência onde você vai somando. A partir do primeiro, você soma uma certa razão. E aqui estou somando quem? Estou somando o valor 1. A minha razão aqui é 1. Nessa progressão harmônica, 1, meio, 1, quarto, 1, sexto. Quem é o vigésimo primeiro termo? Então, para eu saber quem é essa projeção harmônica, eu vou para P.A. P.A. Vou escrever A. Quem é o meu primeiro termo? Dois. Depois. Quatro. Seis. Pontinho, pontinho. Vigésimo primeiro. Quem é o A? 21. Quem é ele? Vou descobrir. Quem é a minha razão aqui? Eu estou somando quanto? Dois. AN é igual. O que é AN? É o último termo que eu preciso. É A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu quero encontrar o meu enésimo termo, o meu A21. Quem é o meu A1? A1 é o primeiro. É o 2. Mais. Quantos termos eu tenho aqui na minha P.A.? 21. 21 menos 1. Quem é a razão? Está somando quem ali? O 2. A21 é igual a 2 mais 21 menos 1. Não 20. 20 vezes a razão. Quem é a minha razão? 2. A21 é igual a 2 mais 40. A21 é igual a 40 e 2. Isso aqui é o meu 21º termo da minha P.A. A questão quer saber da progressão harmônica. Então, A21 dá progressão harmônica. Repare que é só colocar 1 sobre aquele A21. Então, 1 sobre 42. 1 sobre 42 é o gabarito da letra B. Próxima questão. Questão 32. Um agricultor dividiu um terreno plano em retas paralelas e plantou sobre elas sementes de determinada árvore frutífera. Para obter uma boa colheita, essas sementes foram dispostas a uma distância de 2 metros entre si. A imagem a seguir ilustra essa apontação. Aqui, as árvores e a distância de 2 metros de uma para a outra. Então, aqui eu tenho um triângulo que tem os lados iguais. Esse triângulo se chama triângulo equilátero. A menor distância em metros entre essas retas traçadas para o plantio das sementes é igual a... Vamos descobrir isso aqui. Esse X que está aqui para descobrir é a altura do triângulo equilátero, que pode ser encontrado com o teorema de Pitágoras. É só eu pegar o triângulo e fazer isso com ele. Pegar uma parte dele. Quem está aqui é o 2, é a nossa hipotenusa. É o 2, é esse 2 aqui. Quem está aqui é a metade do outro 2. É 1. E aqui é o meu X. Quero encontrar aquele X. Vamos encontrar aquele X usando o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte. A hipotenusa elevada ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Se a hipotenusa é o maior lado, então é o 2. 2 ao quadrado é igual a cateto. Qualquer um. Vou colocar o X. X ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui dá 4, igual a X ao quadrado mais 1 vezes 1 dá 1. Vou passar esse 1 para cá, subtraindo. 4 menos 1 é igual a X ao quadrado. Quanto é 4 menos 1? É 3. 3 é igual a X ao quadrado. Agora, esse quadrado passa virando raiz. Então, a raiz de 3 será o valor de X. Quem é, então, o meu X? É a raiz de 3. O caminho mais rápido seria você usar a fórmula da altura daquele triângulo. É L raiz de 3 sobre 2. Ou L raiz de 3 sobre 2. Quem é ao meu lado, no meu triângulo? É 2. 2 raiz de 3 sobre 2. Corta aqui. Resposta raiz de 3. Olha, ficou bem mais rápido. Grava a fórmula aqui e sai mais rápido. Mas Pitágoras também resolveria. Vamos à próxima questão. Questão 33. A partir dos dados da tabela, escolhe-se, ao acaso, uma pessoa dessa população. Então, aqui eu tenho uma população que é agredida fisicamente no Brasil em 2009. Por raça. Bruna e preta, homens, os valores, né? As duas raças, mulheres também. Sabendo que essa pessoa é uma mulher. Então, se eu já sei que é uma mulher, eu tenho aqui uma probabilidade condicional. Esses homens aqui. Tira fora do nosso pensamento da questão. Sei que é mulher. Então, o que eu quero estar aqui. É que essa pessoa é uma mulher. A probabilidade dela ser preta é mais próxima de... Como é que eu calculo a probabilidade? Probabilidade de ela ser preta. Então, probabilidade de ser P. É o número de casos favoráveis sobre... O total de casos. O número total de casos. Quais são os casos favoráveis? Preto. 608 mil. Vamos colocar aqui. 608 mil. Sobre total de casos. Vou ter que somar isso aqui. Zero, zero. Opa, vamos reduzir o tamanho aqui. Zero, zero, zero. Oito e quatro, doze. Vai um. Sete mais um. Oito. Seis mais quatro. Dez. O que eu tenho aqui? Separando as casos. Um milhão e oitenta e dois mil. Um milhão e oitenta e dois mil. Vamos eliminar os três zeros. Eu posso simplificar isso aqui um pouco, né? Por dois. Então, eu voltei aqui. Trezentos e... A metade de seiscentos e oito, trezentos e quatro. A metade de mil e oitenta e dois, é quinhentos e quarenta e um. Ok. Vamos dividir agora. Trezentos e quatro por quinhentos e quarenta e um. Vou fazer aqui. Trezentos e quatro dividido por quinhentos e quarenta e um. Vamos abrir um pouco a conta aqui. Quinhentos e quarenta e um. Eu não posso dividir. Vou acrescentar um zero aqui. Zero vírgula cá. Quinhentos e quarenta e um. Quantas vezes o quinhentos e quarenta e um cabra dentro do três mil e quarenta? Bem, aqui eu vou pegar o trinta, né? Unidade, dezena e centena. Trinta. Unidade, dezena e centena. Cinco. O trinta por cinco. Dá seis. Seis vezes cinco. Trinta. Vamos dar os três mil. Seis vezes quatro. Vinte e quatro. Dá duzentos e quarenta. Quando eu somar três mil com duzentos e quarenta, três mil e duzentos e quarenta eu vou ultrapassar. É porque o seis é muito. Então, eu vou de cinco. Se eu vou de cinco, obviamente a minha resposta começou a aparecer já. Cinco vezes um, cinco. Para chegar no dez, falta cinco. Vai um. Cinco vezes quatro, vinte. Com um, vinte e um. De vinte e um para vinte e quatro, falta três. Vão dois. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Com dois, vinte e sete. Vinte e sete para trinta, falta três. Vamos agora acrescentar um zero. Três mil e trezentos e cinquenta. E vou dividir por quinhentos e quarenta e um. Vai dar seis. Seis vezes um, seis. Para dez, falta quatro. Vai um. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Com mais um, vinte e cinco. Para vinte e cinco, nada. Vão dois. Seis vezes cinco, trinta. Com dois, trinta e dois. Para trinta e três, um. Vou parar a conta aqui. Vou escrever aqui aproximadamente. Porque o enunciado pede que é mais próximo. Então, deu zero vírgula cinquenta e seis. Zero vírgula cinquenta e seis é a mesma coisa que cinquenta e seis por cento, que é a letra B. Número trinta e quatro. Um professor precisou ajustar as notas X de seus alunos, transformando-as em Y por meio da equação. Y é igual a AX mais B. Dessa forma, a maior nota alcançada, que foi sessenta, então ela tinha aqui uma nota que era sessenta, passou a ser sessenta. Passou a ser sessenta. E a menor nota, qual era a menor nota? Foi dez, passou a ser sessenta. O aluno que alcançou trinta, obteve qual nota? Teve a nota alterada para, não sei, para Y. Vamos resolver a nossa equação, a nossa resposta, usando essa função aqui. Que função é esta? É uma função do primeiro grau. Então, por isso que eu coloquei aqui as respostas em forma de par ordenado. O sessenta é o X e o cem é o meu Y. Então, a primeira é Y é igual a AX mais B. Quem é o Y? É cem. Quem é o A? Não sei. Quem é o X? Sessenta mais B. Se eu quiser organizar essa equação, eu vou fazer assim. Sessenta vezes A. Sessenta A mais B é igual a cem. Paro por aqui. Vamos para o segundo. Y é igual a AX mais B. O Y agora é sessenta. O A eu não sei. O X aqui é dez. E o B eu não sei. Organizando. Dez A mais B é igual a sessenta. Vamos juntar isso aqui num sistema. Então, olha lá. Sessenta A mais B é igual a cem. Dez A mais B é igual a sessenta. A primeira equação e a segunda. Eu vou agora subtrair. A primeira menos a segunda. Sessenta A menos dez A vão dar cinquenta A. Um B menos outro B vão dar zero. Cem menos sessenta vão dar quarenta. Quem é o A? A é igual a quarenta sobre cinquenta. Quarto zero. Quatro sobre cinco. Quatro sobre cinco é a mesma coisa que zero vírgula oito. Vamos descobrir o B. O B ainda não foi descoberto. E vou usar essa mesma equação aqui. Dez vezes zero vírgula oito mais B é igual a sessenta. B. Primeiro eu vou multiplicar aqui. Dez vezes zero vírgula oito dá oito. Oito mais B é igual a sessenta. Qual o número que eu somo com oito e dá sessenta? Tem que ser cinquenta e dois, né? Quem é o B? Cinquenta e dois. Assim a nossa fórmula é y é igual a x mais B. Y é igual. Quem foi o A encontrado? A encontrado é zero vírgula oito. Ou quatro quilos, tá? Vezes x mais o B. Quem é o número B? Cinquenta e dois. Y que eu quero encontrar é zero vírgula oito vezes o x. Meu x aqui é o trinta, tá? Zero vírgula oito vezes trinta. Mais cinquenta e dois. Y é igual a zero vírgula oito vezes trinta. É a mesma coisa que oitenta por cento de trinta, tá? Oito três vezes oito e vinte e quatro, né? Isso aqui vai dar vinte e quatro. Mais cinquenta e dois. Y é igual. Cinquenta com vinte. Vamos dar setenta. Setenta e quatro. Com mais dois aqui, setenta e seis. Então, a nota que o aluno alcançou foi setenta e seis. Queridos, chegamos ao final da retribuição dessa prova. Espero que você tenha entendido, né? Fica com Deus e até a próxima.